Aleluia Mesmo quando parece que é o fim Vejo tudo escurecer pra mim Mas Jesus, que tem provado o Seu amor Tem me ajudado até aqui, o meu Senhor Mesmo quando diz que é hora de parar Meu Deus me diz, chegou o tempo de cantar Então levanto a minha voz E o meu canto enfate o ar É a minha gratidão expressa em forma de canção E se eu paro de cantar É como parar de respirar Não faz sentido a minha vida sem louvar Quantos podem adorar a Jesus? Não pare de adorar a Jesus Aleluia Aleluia A minha vida foi sempre cantando Este foi o dom que Deus me deu E cantando todos esses anos Eu viver Foi pra isso que eu nasci Então levanto a minha voz E o meu canto enfate o ar E o meu canto enfate o ar É a minha gratidão expressa em forma de canção E se eu paro de cantar É como parar de respirar Não faz sentido a minha vida sem louvar 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 Amém 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 Amém